Cosmético vegano ou cruelty free. Mas o que é isso? Fica aqui que o mundo dos vegs vai te explicar tudo. Conforme aumenta a conscientização do mundo a respeito dos produtos que são consumidos e sobre os impactos ambientais do estilo de vida moderno, cresce também a adesão dos cosméticos chamados veganos. A proposta é reduzir os impactos ambientais e promover o bem-estar animal por meio das mudanças no consumo. Para um cosmético ser considerado vegano, ele não pode usar matéria-prima de origem animal em nenhuma etapa de seu desenvolvimento e fabricação. Ou seja, não pode ter mel, cera de abelha, lanolina, colágeno natural, leite e outros. O consumo de cosméticos vegano gera também um impacto positivo para o meio ambiente, porque o seu processo de fabricação permite uma menor exploração do solo, redução dos níveis de desmatamento e menor gasto de água. Já o termo cruelty free ou livre de crueldade é um selo que indica que não foi realizada a testagem em animais em nenhuma etapa do desenvolvimento do produto. Ou seja, um cosmético vegano invariavelmente deve ser cruelty free. Mas ter esse selo não significa que o produto é vegano, porque ele pode não ter sido testado em animais, mas pode ter matérias-primas de origem animal em sua formulação. Como então identificar um cosmético vegano? É preciso investigar a marca e conferir os itens que estão na fórmula do produto. Existe uma certificação que auxilia na escolha e na garantia de que um produto é vegano. O selo vegano da Sociedade Vegetariana Brasileira foi criado em 2013 para testar a procedência dos produtos veganos disponíveis no mercado. O selo não é obrigatório, mas contribui para que os consumidores tenham segurança na aquisição dos produtos. Existem outras certificações como Certified Vegan, Crude Free & Vegan e Vegan Society, que atestam a confiabilidade de um cosmético vegano. Marcas como Reserva Brasil, Bio Club, Salon Line, Haskell, Lola, Expresso da Mata Atlântica, Vizela e D'Árvore Cosméticos possuem selos. Cosméticos para pets também têm certificação, como a Pet Brilho, Collie e Onda Eco. Outras marcas que estão no mercado garantem ser veganas são a Insects, Style Bar e Yes Cosmetics. O Instagram selo vegano disponibiliza uma lista de produtos veganos para auxiliar o consumidor. Por fim, é importante lembrar que um cosmético natural ou orgânico não é necessariamente vegano, já que muitas vezes tem somente o selo de cruelty free. E você, já usa algum cosmético vegano? Conta pra gente nos comentários e até terça que vem com mais novidades no mundo dos vegas.